No vídeo de hoje eu vou falar de um perfume nacional que foi premiado recentemente, ou seja, em 2019, como sendo a melhor criação perfumística da América Latina no prêmio de perfume feminino. Isso mesmo, porque talvez seja um perfume que pouca gente sabe que é premiado. Porque é de uma marca que não é muito divulgada, infelizmente. Porém, eu prometi aqui no canal que eu vou divulgar muito essa marca, porque ela merece ser reconhecida. Então eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas possam saber a respeito desse perfume que eu não sabia. Fiquei sabendo depois que eu adquiri, olha que maravilha, e eu me apaixonei é um perfume maravilhoso. E hoje vou falar a respeito do Luiz de Odorata, esse perfume que ganhou muito recente, esse prêmio maravilhoso. E é merecedor, porque o perfume é bom, gente. O perfume é uma delícia. Uma pena que a marca não é tão divulgada e uma pena que seja venda de catálogo. Então muita gente reclama que não tem revendedora próximo à sua casa. Porém, eu vou deixar aqui no box de informações o link da Odorata e você, gente, tem uma pesquisada no site se tem aquele espaço para digitar o CEP, para ver se tem alguma revendedora próxima da sua residência. E aí você pode conhecer mais produtos, tanto hidratantes, sabonetes, cremes corporais, enfim. E a perfumaria da Odorata, que eu tenho certeza que você vai amar. Deixa eu mostrar o frasco, que é lindo também. Super simples, mas muito bonitinho, tá? E esse perfume é um floralzão maravilhoso, reluzente, iluminado. É um perfume fresco para o dia a dia. Mas agora eu vou falar as notas, o que se destacou e o tempo que ele fixou e projetou, tá? Luiz e tem nota de saída de bergamota. Notas de coração, flor de laranjeira, jasmin e rosa branca. E as notas de fundo são sândalo, patchouli e baunilha. Isso mesmo. Esse daqui tem umas notas muito bonitas e é um perfume delicioso que você, quando borrifa, já sente esse lado floral impactante. Porém, ele vem acompanhado com um toque adocicado. E eu sinto muito, dentro desses florais, a nota de flor de laranjeira e jasmin. São as notas que ficaram em destaque na minha pele do Luiz e com uma base adocicada. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de seis horas e ele projetou por cerca de quase uma hora. Então, Luiz e é um floral lindíssimo. É um floral branco, delicioso e que merecia mais destaque. Mas eu aqui estou para fazer jus à marca, tá bom? Então, ó, merecedor. Luiz e Odorata. Então é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.